Conheça agora a panela de fundi elétrica da Cusinarte. Com ela você pode fazer os mais variados tipos de fundi. Chocolate, queijo, sem precisar levar a panela ao fogo antes de servir. Basta usar o suporte, selecionar a temperatura desejada e depois com os garfos, saborear um delicioso fundi. Além disso, o aparelho serve como uma panela para o preparo de diversas receitas, risotos, frituras ou o comum rechô, mantendo a refeição aquecida durante um almoço ou jantar. Ela é toda em aço inox escovado. Sua parte interna revestida de antiaderente e a resistência de aquecimento fica em sua base. É fácil de lavar. A sua resistência encapsulada permite a limpeza em água corrente. Basta retirar o termostato. A panela elétrica possui um fio seguro e removível. Mesmo que haja qualquer descuido, a panela não cairá, pois o fio se solta dela. Com 1500 watts de potência, a panela de fundi da Cusinarte possui um termostato que ajusta a temperatura chegando até 400 graus centígrados. A garantia é de um ano, para você desfrutar tranquilamente da qualidade deste produto. Praticidade e qualidade. Só Cusinarte traz para você. Praticidade e qualidade. 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 Praticidade e qualidade.